Lucas Rafael Soares de São José dos Campos, São Paulo. Por que você disse que o pai e vocês são um, então você também é o pai? Ninguém me perguntou quando eu disse que meu pai e eu somos uma só coisa. Se por acaso, por exemplo, se o interlocutor que me perguntou, se ele me perguntasse que meu pai também era com ele uma só coisa, se perguntasse eu diria sim, porque está vivo. Eu acabei de falar sobre isso agora. Aí confundiram. Eu vos falo da parte do pai. Ele me ordenou que falasse, explicasse a lei e tudo. Para isso eu vi o mundo. Mas ele é onipresente. Acabei de explicar que ele está dando vida a cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Então, olhando para ti, se tu olhar para o espelho, tu que me perguntas, olha no espelho. E na hora tu olhar para o espelho, tu não estiver pensando mal de nada, não estás com más intenções. Mas se estás pensando no Senhor, naquele momento, tu e ele são a mesma coisa. Se tu oraste a ele, tu te comunicaste com ele, tu invoca a ele, sinceramente, unicamente a ele. Conforme eu já ensinei a dois mil anos, no quarto com a porta fechada, sem interferência de ninguém. Não mandei ninguém ir à igreja, à sinagoga, não. Tu, quando orares, entra no quarto, fechado a porta, ora o teu Pai Celeste. Em segredo, ele vê o que se passa e te abençoe. Isso é dois mil anos. Está em Mateus 6, versículo 6. Então, se tu fala com o Pai, naquele momento, ele estabelece uma simbiose contigo e tu e ele são uma só coisa. Então, não tem... aí é que é o erro da interpretação do que eu falei há dois mil anos, mas como prova que é mentira, M, mentira, com M maiúsculo, que eu disse que era Deus, a prova mais forte foi na hora do meu passamento. que eu disse, Pai, me abandonasteis, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se eu fosse Deus, com quem eu estava falando? Aí está a grande prova e resultado, a prova final, que eu nunca disse que eu era Deus. Nessa hora, eu invoquei ele. E por que eu disse, Pai, me abandonasteis, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque eu senti que na hora da crucificação, meu Pai não aceita chibatada no rosto. Meu Pai não aceita chibatada, meu Pai não aceita ser pregado numa madeira. Eu senti a ausência dele, claro. Mas eu tinha dito antes da crucificação. Antes, na última cena, eu falei que tudo isso ia acontecer, só que nem todos entenderam ou esqueceram. Eu disse que eu ia ser sacrificado. Acontece que eu dizer era uma coisa. Agora, quando depois me viram manietado, já despeio de me indomentarem, até os discípulos momentaneamente me odiaram. Porque eles dizem, olha só, perdemos... Tem até um livro que foi escrito recentemente sobre esse sumo, para eu ver melhor, mas como é o nome do livro? Cristo manietado, despojado, disponível no site henricristo.org.br. Disponível gratuitamente para lá. Pode ler, lá está tudo explicado. A maior prova é que momentaneamente me odiaram. Momentaneamente, só depois que eu reapareci, em espírito e não de que as minhas compreensão, só depois que eles começaram a refletir, quem lê a escritura vai ver. E Pedro, por que me negaria três vezes se não tivesse até com ódio de mim? Pedro foi o primeiro a dizer, meu Deus, larguei tudo para seguir ele. Passei esse tempo todo cuidando dele, assistindo ele. E agora, olha só se ele fosse o filho de Deus. Ele esqueceu o que eu disse na véspera da crucificação, que isso ia acontecer. Esqueceu. O impacto da imagem, que uma imagem vale mais que mil palavras, ele levou aquele susto. Daquele momento ele passou, me odiou até. É difícil, São Pedro mais odiou. O único que não me odiou, dos discípulos, que não me negou, não me odiou, foi o João, porque era o único que sabia quem eu era. Ele sabia. Porque os outros acreditavam. Entende? Crer é uma coisa e saber é outra. O João foi o único que sabia quem sou, por isso que ele foi comigo até o fim. Este é o maior para vir. Depois renasceu, reencarnou na França. Era profissional de ciências humanas, formando a Sorbonne de Paris, que eu me encontro na França. E tomou consciência da identidade dele, veio viver comigo aqui durante 12 anos. Foi meu motorista aqui no Brasil. E escreveu muitas coisas que estão no livro Despertadores, exclusivo, para quem quiser ver, que ele escreveu junto comigo. Eu falava, ele escrevia, e tem muitas coisas que ele escreveu também por conta dele, que está lá. Quem quiser pode ver. Bem, então eu quero deixar bem claro. Aí outra coisa, aqui no Brasil, percebi, nesses longos anos, depois da Revolução, faz mais de 40 anos que eu fiz a Revolução e institui a Sosto. Depois desses longos anos, eu percebi que aqui no Brasil criaram um esquema mental contra a palavra reencarnação. É coisa de espírito, eu disse. O que é isso? Espíritas existem faz nem 300 anos mas a reencarnação sempre existiu. Eu disse há dois minutos que o João Batista era o Elias. Como podia ser o Elias se não reencarnava? Está lá na Bíblia. Sempre existiu, só que não com este nome. é a pré-existência da alma. E reencarnação, quer dizer, retornar à carne, retornar à carne. O espírito voltou, uma mulher ficou grávida, na hora que ela aspirou primeiro o Austo de Arbificante, o espírito incorporou no corpinho, novinho, esse mesmo espírito que antes esteve aqui. Por isso que tem uns que tem dívida karmática, uns até nascem com defeito, por motivos de débitos karmáticos, porque Deus é perfeito. Quem duvida disso? Então, se Deus é perfeito, ele não ia querer que alguém nascesse com defeito, porque, só porque ele cochilou. Não, está tudo dentro da lei. Está muito claro na lei. Um dia eu vou explicar melhor, para tudo e para todas, mas eu quero deixar bem claro que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, ninguém pode ficar inventando abobrinhas aí em nome de Deus. Conscientizar-se que Deus... E há outra coisa que eu acho um delírio. Tem gente que vai daqui até Europa, que seja Portugal, atrás de uma mãe de Deus falsa, que não existe, uma estátua, ou na França, está embaixo de uma outra mãe de Deus, que ninguém entende, que inventaram essas mães para poder ganhar dinheiro. E outra no México, Guadalupe, vão lá, sendo que eu disse para orar no quarto, com a porta fechada. Então, vamos fazer o quê? Vamos procurar Deus aonde? Se tu vai procurar Deus em algum lugar, que não no teu corpo, então tu vai ficar desamparado. Está fazendo um papel de bobo. Tu não acreditaste no que eu falei? Que eu disse a Deus mil anos. E tem a minha vida. A Deus mil anos? Pela verdade. Eu disse, tu, quando orares, entras no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, Ele te escuta em segredo e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Então, quem quiser ter contato com Deus, não precisa sair de casa, sujeito a... Olha, esse tempo eu vi que um parlamentar foi assassinado, assassinado dentro de uma igreja em Londres. Então, se ele estivesse rezando em casa, ele ia ser assassinado no quarto, com a porta fechada. Justamente eu falei com a porta fechada, para ninguém interromper, nenhum cão de espinha, estimação podia entrar. Tem que estar lá, ter o contato contigo e Deus. E se os teus parentes, teu vizinho, não sabem disso, não sabem de Deus, mas o importante é que tu sabes que ninguém vai interromper naquela hora sagrada, que é o momento sublime. Tu que me escutas aí, seja homem ou mulher. Por acaso, quando tu vais ter uma intimidade com o teu ser amado, tu queres que alguém te interrompa? Não. Então, com Deus é muito mais importante ainda ter uma intimidade com Deus. Outra coisa que eu vou deixar bem claro, apesar que muitos vão se ofender, mas é verdade, nem 1% de 1% dos que se pensam cristãos, se dizem cristãos, nem 1% de 1% faz o que eu mandei a dois anos. Nem 1% de 1% fecha a porta do quarto para orar o Pai. Nem eu posso garantir isso. Você que está me ouvindo agora, quem ainda não me escutou a primeira vez, por acaso tu faz isso? Porque é fácil agora que eu falei. Mas aqueles que nunca me ouviram, nunca fizeram isso. Nunca trancaram a porta conforme Cristo mandou. Não. Vão na igreja, vão na sinagoga, as igrejas, o castigo divino está aí, está chegando. A igreja, porque Deus é perfeito, no futuro essas igrejas que estão todas construídas com dinheiro espolhado dos pobres diabos que acreditaram, elas servirão de albergue, no futuro, não muito distante, para os sem teto. É isso que vai acontecer. Pelo menos a justiça vinda resplandecerá. No futuro, elas vão ficando vazias, vão sendo esvaziadas porque as pessoas vão começando a se acordar. Quando a fome bate, eles começam a ter mais e ir. Lá na igreja, eu pedi lá na igreja, não me deram. Pastor, me tomou 10% do meu salário e agora fiquei desempregado. Como é que pode? Será que Deus está lá? Eu vou começar a se acordar. Entende? E vai vindo, vai vindo. É uma coisa lenta e gradual. Mas vão se acordar e por isso eu posso lhes garantir que eu sei, meu pai já me mostrou que as igrejas estão diminuindo os clientes. Porque a partir do momento que tu descobrir, tu que me ouves agora, tu que vai na igreja, tu que pagadismo, tu me ouves agora, eu te explico lá em Mateus 6, versículo 6, está escrito para orar no quarto que é porta fechada. e depois eu falo tudo isso, tu vai lá e confere na Bíblia. E aí tu vai na igreja para orar, ouvir aquela gritaria, aquela barulheira que eles fazem lá. Hoje em dia tem tal de música cospis, de cuspir, música para cuspir, cuspir em todo mundo. Essas músicas tu vai lá escutar e nem de quando que Deus esquece a barulheira. Reza no teu quarto, fecha a porta, olha a oração que tu deveis orar, o meu pai nosso, o pai eterno e indefável, Deus infalível, criador do universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos cérebros, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te onde sempre, o pai. Por que não o pai nosso? Porque no pai nosso antigo que eu ensinei há dois mil anos, disse, venha a nós o nosso reino. Agora o reino dele já está estabelecido aqui na terra cuja sede é aqui em Brasília. Depois de longos anos, mais de 40 anos que ele foi instituído em 80 anos, dentro da Catedral de Belém no Pará, foi formalizado em Curitiba, oficializado. E aí o meu pai já disse desde a fundação que eu tinha que transferir a sede aqui para Brasília que queiram ou não em Nova Jerusalém. Do Apocalipse 21. Então daí o rei sangrado que me dite, mas estou avisando. Se tu não invoca o pai, não podes reclamar de que não tem sorte. Se tu vai adorar deuses ou deuses, conhece? Eu já vi coisas absurdas que estão inventando aí. Então vai para o pai, volte para o pai. Que o pai seja com todas. O pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das colminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoem teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todos sempre, o meu pai. O meu pai, eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito, porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. bem-aventurados. pobre de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados, mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados, que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. bem-aventurados. Amém. Amém. Amém.